Uma falsa cirurgia plástica. Segundo informação da polícia, essa mulher fazia cirurgia para correção de orelha de abano e até retirada de quelóides no rosto. Daqui a pouco nós vamos trazer o Divino. O Divino Rufino está acompanhando esse caso. Ele está na central de flagrante. Essas imagens mostram o momento em que essa mulher foi presa. Divino, conta pra gente. Essa mulher era pelo menos médica ou não? Olá, Luares. Essa mulher não tem formação superior nenhuma. O nome dela é Larissa Plaza, de 35 anos de idade. Ela foi presa em flagrante momentos antes. Estava se preparando ali para realizar um procedimento cirúrgico. Ela, que como você disse, atuava aqui em Goiânia fazendo correção de orelha de abano, também orelha rasgada. Não tinha formação superior nenhuma. Atuava, na verdade, e ela é, na verdade, body piercer. É aquela pessoa que coloca piercing no umbigo, no nariz. Só que, detalhe, ela também não tem licença para fazer isso. Quase uma atriz, né? Vamos conversar aqui com a delegada Débora Melo, da Delegacia do Consumidor, que vai contar pra gente como foi feita essa prisão, delegada. Boa tarde. Como que vocês chegaram até essa falsária? Boa tarde, Divino, Luares e a todos que assistem a Record. Nós recebemos uma denúncia aqui na Delegacia do Consumidor a respeito dessa mulher que vinha realizando procedimentos cirúrgicos sem autorização legal e, após levantamentos prévios, a equipe de investigação aqui da Delegacia constatou que a Larissa, embora seja body piercer, que não possui nenhum curso de ensino superior na área de saúde, ela vendia seus procedimentos em redes sociais de maneira aberta, amplamente, ao público como cirurgiã, cirurgiã plástica de realização de otoplastia, que é a cirurgia de correção da orelha de ablano, loboplastia, que é a correção dos rasgos nas orelhas, remoção de quelóides, não apenas na região da face, mas até, inclusive, na região umbilical. Então, assim, uma pessoa que realizou, estava realizando diversos serviços de alta periculosidade, colocando em risco a saúde e a segurança de um número indeterminado de consumidores, né, cobrando um preço muito abaixo do valor de mercado, porque, lembrando, esse tipo de procedimento é exclusivo da categoria médica. A realização de qualquer tipo de cirurgia demanda uma série de requisitos sanitários que ela não cumpria no estúdio dela. Exige também uma realização de uma anamnese, da realização de exames para saber a questão do risco cirúrgico. Então, assim, nós esperamos que, se houve vítimas dessa pessoa, que, por ventura, tenham obtido algum tipo de deformidade após a realização desse procedimento, que procure a delegacia do consumidor. Nós estamos aqui para receber qualquer tipo de demanda nesse sentido e alertando que, às vezes, gente, o barato sai caro, tá? Muito cuidado com esses profissionais que dizem que vão prestar serviços estéticos de saúde, porque você pode estar colocando a sua vida em risco em prol de algo que não é tão importante assim. A delegada estava me contando, Luares, que um procedimento que no mercado custa aí na faixa de 10 mil reais, essa mulher cobrava em torno de 1.800 reais. Todos esses produtos aqui, esses instrumentos, foram apreendidos lá no, digamos, consultório dela, né, delegada? Isso. No estúdio, nós fomos acompanhados da vigilância sanitária e verificamos que ela estava na posse de materiais de uso exclusivo da classe médica, como é o exemplo de anestésicos, bisturis, alguns tipos de seringas, né? Então, assim, ficou bem configurada a prática habitual e remunerada do exercício da medicina por uma pessoa que não tem autorização legal para tanto e desempenhando serviços de alta periculosidade, porque qualquer tipo de procedimento cirúrgico na região de cartilagens, na área da face, isso foi uma explicação que os fiscais que nos acompanharam deram, possui um alto grau de possibilidade de necrose. Então, assim, é realmente uma uma questão muito grave que estava acontecendo aí aos olhos nus, né, nas redes sociais, sendo divulgado e a delegacia do consumidor na polícia civil, no meio de hoje, coibiu essa situação. Delegada, para finalizar, rapidinho, vai responder por quais crimes essa mulher? Ela vai responder pelos artigos 282 do Código Penal, exercício ilegal da medicina e pelo artigo 65 do Código de Defesa Consumidor, que é a execução proibida de serviços de alta periculosidade.